Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que muitos vão gostar, muitos vão odiar, mas a questão é que eu vou arrancar a plotagem do 370Z. Isso mesmo, o Zetinho Azul, como vocês já conhecem, vai deixar de ser azul e vai virar prata novamente, pelo menos por algum tempo. E aí vocês vão me perguntar, mas por que Bruno, por que você vai arrancar a plotagem? Faz tão pouco tempo que você plotou, foi só alguns meses atrás, o que aconteceu? E rapaziada, vou ser sincero para vocês, eu enjoei mano, enjoei. Porque assim ó, o azul é legal, o azul é bonito, mas é uma cor muito forte, é uma cor muito chamativa, eu não aguento mais o 70 Azul mano, sério, eu não consigo mais olhar para ele, ele é azul, não sei. Eu juro para vocês, eu não consigo entender como o Renato consegue ter um camaro amarelo, talvez porque o carro é pintado, mas se fosse eu já tinha plotado de outra cor há muito tempo, porque são cores muito chamativas, cores muito fortes, e o azul não está mais descendo. Então hoje, eu vou arrancar a plotagem, na verdade eu não vou arrancar, eu vou pagar alguém para arrancar. O Marco, que foi o cara que instalou a plotagem, que aplicou, ele também é especialista em arrancar, porque não é só assim chegar e arrancar. Tem toda uma tecla, o beiro a caete, para não deixar cola na tinta e tudo mais, então tem essa viadagem aí, e ele vai fazer esse trampo para mim. Mas eu também vou aproveitar, que eu vou arrancar a plotagem, e vou dar uma trolladinha no amigo meu. Vocês sabem que recentemente eu fui trollado, e tipo assim, foi uma trollagem braba. Os meus amigos inventaram de pichar o meu carro, mano, eles picharam o carro todo. Claro, não foi com uma tinta de verdade, foi com aqueles sprays de cabelo. Porém, foi difícil de lavar, foi difícil de sair, e ficou algumas manchinhas. Tipo assim, ficou a mancha porque eu não lavei direito, sabe, eu deixei ele de propósito. Então agora eu vou lá encontrar com o Boto, que foi o cara que fez essa trollagem, e eu falei que eu tenho uma coisa séria para falar com ele. E vou meter a real, vou falar que, cara, manchou a plotagem, vou precisar trocar, e vai custar uns 10 mil reais. Aí como eu sou amigo dele, eu vou fazer por 5. Eu vou meter a faca, vou falar, mano, estragou minha plotagem, e agora, como é que a gente fica? Vamos ver o que ele vai dar, vamos ver se ele vai, tipo, pagar, ou se ele vai regar, vai pular fora, e vai falar, Bruno, te vira. Bora lá então, vamos ver no que isso vai dar. Galera, vai ser bem difícil de ver aqui no vídeo, mas ó, aqui dá para ter mais ou menos uma noção, não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá bem manchado, não saiu direito a pichação. Daqui também, nessa parte do carro, também dá para ver aqui, ó, vocês estão vendo, ó, aqui ó, não saiu. E aí, Boto? Solve, Bruno! Beleza? Tem um papo sério para falar contigo, mano. O que que deu? Seríssimo, mano, seríssimo mesmo. Sério não, né, cara? É sério. Você lembra da trollagem que vocês fizeram o meu carro? Não lembro. Pô, não lembro, quase uns dias atrás, mano. Então, zoou a plotagem. Sério? Mandei lá e vale, veio lá na lavação, tudo certinho, o cara esfregou, passamos cera. Se tu olhar bem, ó, tá bem manchado, mano. Aqui dá para ver. Mas não dá para ver, pô. Talvez nas imagens a galera não está vendo aí, porque, ó, aqui ó, aqui dá para ver, tá vendo, ó? Não saiu, mano, a gente esfregou, esfregou, esfregou. Ó, aqui no capô, tá vendo, ó? Isso aqui não sai, mano. Ó, tá vendo? Eu estou esfregando o dedo aqui, ó. Manchou, mano. Ah, Bruno, mas assim fica legal, pô. Só que eu vou dizer um negócio para ti, mano. O carro só deu uma mancha porque tu andou com o carro. Não, 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 não. Começa com desculpa. O carro ainda esquentou o motor, esquentou a tinta. O cara falou, se estivesse no carro, no caso... Mas foi tu que lavou o carro. Não, mas tu não podia ter ido andando com ele. Não, mas aí tu tinha que ter previsto e ter levado já um lencinho lá, um panozinho para limpar o carro lá na hora, né? Ou tu queria que eu saia de lá empurrando o carro? Ah, guichasse pelo menos, né? Guiche o carro e... Que ele ia pagar o guinche. Tá, e agora? Vai tirar o piloto, tá aí? Ó, eu vou levar o carro agora lá, se quiser ir comigo também. Vamos lá, dá uma olhada. Ele falou que uns 10 mil para replotar. Pô, tu tá maluco, sério, cara? É, porque é 5 mil material mais 5 mil serviços. Porque o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que arrancar toda a plotagem, vai ter que tirar a cola e tudo mais, vai ter que fazer um polimento e aí plotar de novo. E ele falou que vai uns 10 mil, mano. Vou ter que dar uma moto a minha? Tu tem moto? Eu tô querendo comprar uma moto. Eu tenho uma ninja. Uma ninja? Rapaziada, olha só que coisa, hein? Eu tava querendo comprar uma moto, né? Só que eu tava em dúvida entre uma XJ6 e uma Hornet. Mas é aquelas ninjas grandes assim? Qual que é? Filhotinha. Uma ninjinha? Filhotinha, ninjinha, 300. Ah, 300. Vai falar um barulho. Vamos ver o que o cara vai falar. E aí, Gatão, beleza? Tudo certo? Boa tarde. Botinho, chega aqui. O Neto foi o cara que fez toda a plotagem do meu carro. O cara é perito no assunto, manja dos Paranauê. E ele já deu uma olhadinha. Fala aí pro Boto, Marco. Não tem jeito não, né? Aqui já foi poupada, né? Nós usamos vários tipos de removedor, tá? Álcool isopropílico, removedor próprio pra tinta. Só que mesmo assim, ele ficou algumas manchas. Aqui, ó. Aqui, agora vai dar pra ver bem, mano. Olha essa mancha aqui, ó. Agora vocês estão vendo aí, rapaziada. Agora vocês estão vendo bem, né? Essa mancha aqui. E não tem como pegar e só trocar essa parte? Tipo, só o capô? Só o capô. Dá uma... né? Então, mas faz quantos meses mais ou menos aqui, nós? Faz uns 3, 4 meses já que a gente plotou, né? É, pois é, cara. Se botar só um pedaço, vamos dizer, só o capô, mesmo assim dá uma diferença de cor. Mas aí muda de cor, mano? Bota um preto, fica estileira. Tá só o capô preto. Claro, fica estileira, ó. Não, não tem como. Galera, não tem outro jeito, mano. A gente vai ter que arrancar a plotagem do 370Z. Vai dar um prejuízo grande. Acho que tem que assumir a responsabilidade, né? Vamos arrancar? Já tá arrancando aí, ó esse cara. Vamos arrancar, vamos arrancar. Vamos arrancar aqui. Assim não vai ficar. Eu posso puxar também? Não, não, tira a mão dentro, porque tu já cagou o negócio. Vai puxar, vai quebrar o negócio. Se eu vou ter que pagar, eu vou puxar também, ó. Vai dar uma justiça, né? Será que ele faz o desconto se tu ajudar ele a arrancar? Eu te ajudei, ô Neto. Dá uma força aí. Aí, ó, 370Z, voltando a sua cor original, prata. Eu adorava esse azul, rapaziada. Valeu, hein, boto. Obrigado, hein. Valeu mesmo, mano. Obrigado. Tomas as ordens. Sai mesmo 10 mil, gente, cara. 10 mil? Tu não tá acreditando ainda? Tamo aqui, ó. Tamo fazendo já o serviço, mano. Depois ele te manda a notinha. Com a noite. Já tá arrancando a porta, mano? É, mano. Olha só. O negócio aqui é rápido. Ô, que brabo. Ô, boto, ô, boto. Ele não vai cobrar mais barato se tu tirar, mano. E o negócio tem que ser feito pro profissional. Senão fica cola ali e tal. Tem toda uma técnica especial, entendeu? E cansa fazer assim. Cansa, dói os dedos, mano. Por isso que eles cobram o carro, porque eles já colocam medicamento. Eles já colocam um monte de coisa no custo pra remover, mano. E aí, agora vamos negociar? Não, deixa eu terminar pro mesmo. Mano, eu vou gastar 10 mil pra fazer isso aqui. 10 mil, 10, 10. Eu não tenho 10 mil pra te dar, cara. Não, mas tu tem a motinha, mano. Eu assento a motinha. Mas tem a moto, mas eu parcelei a moto. Então eu vou dar parcelagem. Não, tu continua pagando a moto e eu fico com ela. Vamos lá resolver esse negócio, boto? Vamos, não. Não tem outro jeito. Agora sim, mano. Agora eu vi vantagem na trollagem. Olha essa moto. É uma Kawasaki Ninja. Mas essa aqui é, o quanto é? 300, você ligada? É, filhotinha. É ninjinha. É, filhotinha ninjinha. Mano, mas é bonita, hein. É bonita. Ela quebrou um galho, né? Eu aceito ela. Tá, mas aí, quanto vai me dar de volta? Por quê? Isso aqui é mais de 10 mil? Isso aqui é mais. Muito mais. É, um pouco, um pouco mais, né? Uns 10 mil. Eu fiquei alguma coisa. Tu quer tirar o prejuízo, eu tô vendo já. Eu nem tô usando muito ela aí, ó. Tô dando... Tô dando... Tô dando coerada, né? Tô suja, hein? Tô, não tô usando ela. Tô, louco. Fiz uma pesquisa rápida aí e essa moto não vale muito não, hein, boto? Vou fazer uma proposta pra ti. Eu te devolvo 2 mil e tu me passa a moto pro meu nome. Pô, Bruno, tu... Pô, eu vou trocar a moto por causa do adesivo, cara. Fazer o quê? A trollagem é tua. E nem deu muito acesso, meu. Ah, cara, vai querer mesmo? Você vai fazer isso aí comigo? Não, beleza. Eu vou falar a real. Não vai custar nada pra ti. Sério? É. Eu já queria trocar a plotagem e eu aproveitei que tu realmente manchou meu carro pra tu tirar ela. Mas é uma sorte porque manchou. Mas eu queria já tirar a plotagem. Tá, mas agora fala a real. Ficou com medo? Achou que ia pagar 10 mil, né? Eu sou livre, né, com a 10 mil, tirar 10 mil de mim é como tirar um rim. Eu não tenho 10 mil agora. É. Ah, mas tinha a moto. Eu ia ficar bem feliz com essa moto. Não, não. Daí eu ia te dar o Golf. Prefiro dar o Golf que a moto. A moto eu gosto mais. Rapaziada, olha quem voltou a ser prata de novo. O meu zetinho já era o azul, rapaziada. O carro tá prata de novo. E olha só, até que ficou legal uns detalhezinhos aqui de azul com prata. Dá trabalho pra caramba tirar a plotagem. Tanto trabalho quanto colocar. Essa que é a verdade. Tem várias partes que a gente vai ter que remover. Como quando a gente instalou a plotagem, né? Quando a gente fez a aplicação. Tipo, por exemplo, o aerofólio. Tem umas partezinhas que a gente vai ter que desmontar. Como foi feito com muito carinho aqui, ó. Não vai dar pra arrancar sem a gente desmontar o aerofólio. Por isso, vai demorar um pouquinho a mais. O carro tá quase pronto. Só falta mesmo é o capô. Tá difícil de sair, hein? Coisa bem aplicado, né? Ah, entendi. Ó, o capô praticamente todo não saiu ainda. O capô tá dando um trabalhinho a mais pra tirar. Como ele fica em cima do motor, ele acaba esquentando demais. E aí acaba grudando mais que nos outros lugares. Então, tá dando um trabalho extra pra tirar. Ainda bem que o Neto é um cara capixado aí, ó. Tá fazendo bonitinho. Ô, mano. Vai devagar aí. Vai arrancar o meu capô fora aí. O aerofólio já tá no chão. E olha só. Por que a gente teve que tirar o aerofólio? Porque a gente tinha plotado por baixo, né? Então, o que aconteceu? Se a gente não tirasse o aerofólio, ia ficar essa faixa azul aqui. Ia ficar meio estranho, né? Então, a gente teve que remover. E agora sim, a gente vai tirar com muito mais facilidade essa parte azul aqui, ó. E agora também a gente teve que desmontar o aerofólio em duas partes, rapaziada. Porque como vocês estão vendo, ó. Tem vários acabamentos aqui, ó. Plotagem e tudo mais. Se a gente não tirasse o aerofólio, ia ficar esses cantinhos. Ia ficar frio pra caramba. É, rapaziada. Finalmente o carro ficou pronto. Aerofólio tudo prontinho, mano. O carro tá prata de novo. Lindo como sempre. Lembrando, rapaziada. Sempre que vocês forem tirar a plotagem de um carro, fazer com alguém que manja dos Paranauê. Porque, tipo, se eu tentasse tirar, mano, ia dar alguma coisa errada. De preferência, né? Alguém que plotou o carro antes. Que daí vai tirar com todo cuidado, com todo carinho. E aí não vai ficar cola, não vai arrancar tinta. Que isso pode acontecer. O carro tá pronto. Vamos ver como é que ficou. Vamos tirar da garagem. Ei, rapaziada. Vim aqui no Speed fazer uma gravação com o 370, a prata. Porque faz tempo que eu não vejo ele nessa cor. E agora ainda mais ele tá com as rodas pretas. Que eu acho que ele nunca teve roda preta quando ele era prata. Só que olha só o que aconteceu. Fechou o tempo e começou a chover. Sempre assim. A tarde inteira a gente tava lá no calor, suando pra tirar a plotagem. Aí quando acabou, tava tudo pronto. Começou a chover. É maravilha. Mas é isso aí. Agora a gente consegue dar um look melhor no carro prata com roda preta. Vou falar pra vocês. Eu tava com saudade dele assim. E eu acho que eu vou deixar ele algum tempo prata. Porque tá muito bonito assim com a roda preta, mano. Sério. Tá demais. É muito bandido esse carro. Sério, mano. Eu amo demais esses vizinhos. Olha que coisa linda. Esse rodão, prata, aerofólio. Nossa senhora. É o carro do sonho. Só a roda aqui que ainda tá arranhada. Eu preciso arrumar essa roda, mano. Pelo amor de Deus. Dá vergonha andar assim. Os caras acham que eu sou barbeiro. Tipo, eu sou. Mas eles não precisam saber, né? Ai, ai. Que coisa linda esse carro prata. Mas ele não vai ficar muito tempo assim. Eu vou deixar ele assim há algum tempo. Porque eu gostei dele. Eu gosto do carro prata. Só que eu sei que eu enjoo fácil das coisas. Então daqui a pouco eu também já vou enjooar do prata. E aí eu vou mudar a potagem. Na verdade eu já tô pensando. Eu já tinha falado isso lá no meu Instagram. E bem, rapaziada. Eu gostaria da ajuda de vocês pra ter ideias de potagens novas. Eu tô pensando num camuflado. Ou um cinza fosco. Mano, eu não sei. Então por favor, rapaziada. Deixa aqui nos comentários qual cor, qual plotagem que eu devo fazer agora no 370Z. Mano, pode pensar as coisas malucas, assim. Porque eu acho que eu sou bem maluco. Não tem problema se for uma coisa muito extravagante. Eu acho que o 370Z é um carro que aceita bem, assim. A gente botou azul calcinha nele e ficou bonito, mano. Então eu acho que praticamente tudo, né? Não pode ser a cor ridícula, assim. Mas praticamente tudo o 70 dá pra plotar. Eu tava pensando num camuflado, galera. Imagina esse carro camuflado. Ia ficar muito top. Mas é isso aí. Me deem ideias que eu preciso de ajuda. Apesar de eu gostar de criar essas coisas, a opinião de vocês é sempre muito importante. Eu sempre leio muitos comentários. Eu sempre tô de olho, assim, no que vocês falam. Então é muito importante a opinião de vocês. Deixa lá nos comentários que eu vou ler, com certeza, todos os comentários sobre sugestões do 370Z. Beleza? Então é isso, rapaziada. Vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do Zetinho Prata de novo. E se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like pra incentivar. E se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve aqui e ativa as notificações pra ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Bruno Bar. Eu vou ficando por aqui. Fui! E se vocês gostaram do Zetinho Prata de novo.